Eu sou o Alexandre Salles e esse é o Canal Piloto. Em 2010 nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. É um fato que certas aeronaves trazem mais habilidade e agilidade para sua formação. Esse é sim um ponto importante, mas não deve ser o único. Então, senhores, hoje abordaremos uma questão que é tão polêmica quanto a famosa pergunta de qual melhor, Boeing ou Airbus. Hoje nós iremos analisar a escolha da melhor aeronave para se aprender a voar. Ao contrário do que muitos possam imaginar, a escolha e discussão, nesse caso, não se diz respeito normalmente a um modelo de aeronave em específico, mas sim quanto à disposição do trem de pouso desses modelos de aeronaves. Então, nesse caso, nós temos as aeronaves com trem de pouso convencional e as aeronaves com trem de pouso triciclo. Sabendo disso, nós temos de filosofar um pouquinho sobre o sentido e significado da palavra melhor. O que seria a melhor aeronave nesse sentido? Então, vamos pegar dos aeronaves bem caricatas de cada um dos dois grupos. O Cessna 152 para as aeronaves triciclo e o aeroboeiro 115 para as aeronaves de trem de pouso convencional. O Cessna é uma aeronave extremamente dócil, tanto no ar, fazendo as manobras e procedimentos, quanto nas aproximações, TGLs, pousos e tudo mais. Porém, entretanto, todavia, por outro lado, o aeroboeiro tem a fama de ser desafiador nesses mesmos pontos, tanto que até os invas que dão instrução nele, por vezes, também se encontram em situações atípicas nessa aeronave. Então, colocando as fichas na mesa aqui, sabendo que nós temos uma aeronave extremamente dócil e uma outra aeronave trabalhosa, qual que seria o melhor nesse caso? Bom, o Cessna talvez, já que ele é muito mais dócil? Well, nem sempre. O X da questão nesse caso é que voando em uma aeronave trabalhosa, o piloto ganha muito mais do chamado pé e mão, a proficiência e agilidade no comando da aeronave. Então, nesse caso, por exemplo, um piloto que se formou voando no aeroboeiro, faria facilmente a adaptação para voar no Cessna 152. Já o piloto que se formou no Cessna 152, possivelmente, iria apanhar um pouco para aprender a voar o aeroboeiro 115. Então, as aeronaves de trem de pouso convencional ganham nesse ponto? É, de certo modo. Mas, ainda cabe uma história aqui. Eu fiz toda a minha formação de piloto privado voando Cheruquis, uma aeronave de trem de pouso triciclo. E, justamente por saber da habilidade que as aeronaves de trem de pouso convencional dão ao piloto, eu decidi que iria fazer parte da minha formação de piloto comercial voando Paulistinhas, que é outra aeronave bem famosa do gênero. Mas, no final das contas, eu acabei voando o já citado Cessna 152. Horas, mas como isso aconteceu? Bom, senta que lá vem a história. Em resumo, o aeroclube no qual tentei voar os Paulistinhas ficava muito longe demais da conta. Então, sempre que eu ia lá e não conseguia voar, seja por um cancelamento ou até por meteorologia, eu perdia, literalmente, o dia inteiro nessa viagem de ir até lá e voltar até a minha casa. Então, coloquei novamente os dados na mesa e decidi ir voar em um terceiro lugar, que é onde eu comecei a voar o Cessna 152. E o que é o interessante dessa história? É importante notar que nessa situação que eu expliquei, apesar de eu ter reconhecido a total importância das aeronaves de trem de pouso convencional, eu não coloquei aquilo no topo da minha lista. Se o aeroclube que eu estava tentando voar, apesar das ótimas aeronaves, não estava me atendendo por ser longe da minha casa, nesse caso que eu expliquei, eu analisei novamente a situação. E fui voar em um outro lugar que, mesmo tendo aeronaves novamente com trem de pouso triciclo, atendia de melhor modo as minhas expectativas, inclusive na parte de distância de deslocamento. Então, um ponto importante aqui é que, apesar de qual aeronave traz mais habilidade ao piloto, isso não deve ser o único ponto que vai te levar para um aeroclube ou para o outro. Até porque, existe uma coisa chamada instrutor de voo, que é o profissional que vai fazer você se formar com sucesso, independente do modelo de aeronave. E aí, você se pergunta, se nós não devemos escolher o aeroclube apenas por esse tópico, quais são os outros pontos que nós devemos analisar nessa pesquisa? Bom, quem já leu as análises do canal piloto, já sabe a resposta. Então, a lição de hoje é, é um fato que certas aeronaves trazem mais habilidade e agilidade para a sua formação. Esse é, sim, um ponto importante, mas não deve ser o único. E você, caro amigo, nessa área de instrução, qual aeronave você voa ou pretende voar? E por quais motivos? Eu tenho os meus, mas através dos comentários, quero saber os seus. E, como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. E a próxima, gente. O canal piloto faz parte da Bianchi, a rede com as maiores editoras e lojas de aviação do Brasil.